Música Olá, sou Luciene Silva, mãe de Rafael Silva Conto, que morreu no dia 31 de março de 2005, na chacina da Baixada. Música Hoje, nós estamos aqui para convocar a população para a nona caminhada da chacina da Baixada, que vai acontecer este ano, no dia 31 de março, às 14h, aqui em Nova Iguaçu. A concentração vai ser em frente à concessionária Besouro Veículos, no bairro Esplanada. Estamos convocando a população, principalmente familiares de vítimas de violência do estado do Rio de Janeiro, para que esse encontro seja um ato de repúdio, um ato de repúdio à violência que continua acontecendo no Rio de Janeiro e um ato de repúdio contra a morte dessa juventude, que continua morrendo no estado. Meu Deus, sei que não sei rezar Como viver então Não é só pra pedir por mim E por outros Mas pra confortar Acalentar e agradecer Dentro de nós Música Música Tchau.